e boa tarde pessoal tudo certo com vocês mais uma vez maicon trazendo um videozinho e olha aí ó 5 mil litros de forte pirol extrato pirol lenhoso carregados embalados bonitinhos rotulados pronto para ser enviado graças a deus a gente tá seguindo com os trabalhos comprei containers novos por fim após preencher vi que a gente tinha um pequeno vazamento na parte inferior problema que já estavam então tentei de alguma forma né pelo menos para conseguir efetuar essa entrega e posteriormente efetuar a troca dá uma ajeitadinha coloquei um plástico ali né não tive muito o que fazer já que os containers estavam 100% 100% não na metade quando apresentou defeito e aqui como é tirado por gravidade ia ficar bastante complicado para tirar efetuar troca etc etc até porque os outros containers estão sujo e esses estão limpos novos né novos em modo de dizer novos no fato da primeira primeira vez extrato pirolinhoso mas são apropriados tá então por fim peguei 5 de 5 3 estão vazando infelizmente mas resolvido o problema para efetuar essa entrega esse tava vazando esse tava vazando e o próximo ali estava vazando também e a gente já botou um líquido de qualidade para o amigo que vai receber agora fazem uns três meses mais ou menos pode ser que dê um pouquinho mais o amigo aí já efetuou a compra de 9 mil litros de extrato pirolinhoso junto comigo né é a segunda compra graças a deus até hoje todos os que eu vendi eu tive retorno de recompra em 100% do pessoal isso aí é uma ótima notícia porque a gente preza pela qualidade né então a gente tem qualidade sim indiferente aí de que muitas empresas falam não porque só o meu líquido tem qualidade porque ele passa por processos etc etc porque tem é engenheiros agrônomos agrônomos etc e etc e um monte de balela e testes e laboratórios e não sei o que não sei o que mas enfim o líquido que eles vendem é o mesmo que eu vendo tá então isso aí é jogo de marketing para para ser tirado venda de quem quer começar como eu né Deus proverá Deus trabalha escreve certo por linhas tortas então a gente sabe que através da mentira e enganação a gente não chega a lugar nenhum né então tem empresas aí que falam que só o meu líquido é bom porque não comprem líquidos de terceiros inclusive cheguei fotos aí em marketing né dizendo aqui foi usado meu produto dessa tal empresa e aqui foi usado um produto da concorrência aí botaram uma plantação bem feinha amarelada judiada então pô não vou dizer que todos os líquidos são bom não inclusive eu já peguei aí líquido de marca né com mistura de água né com mistura de água isso aí é um fato mas eu zelo pela qualidade e para outro lado bonitinho deixa eu até aqui ó vocês aqui vocês estão vendo que tá um pouco suja né mas eu vou pegar um líquido ali dentro do container só para vocês verem a qualidade do líquido tá então reparem o que tem o que tem o que não tem tem umas sujeirinhas aqui fixadas no no litro tá então vamos catar até já deixei aberto para isso indiferente qualquer um deles que a gente catar o resultado vai ser o mesmo vamos lá vamos pegar um líquido encher demais vamos tirar um pouquinho de volta vamos deixar para escorrer o excesso e olhem aí pessoal olha só vamos na claridade para vocês verem se tem sujeira pior que o celular foca ruim ruim demais né infelizmente ele foca bastante ruim líquido aí ó é na claridade ficou pior que no escuro então vamos voltar para cá no escuro não né que lá fora tem sol que atrapalha e aqui dentro não tem então olhem aí o líquido extrato pirulhoso extrato pirulhoso olha só tá dentro do litrão então aqui embaixo ele tem essas voltinhas dele então não aparenta que ele é translúcido né mas ele é vamos tentar encher um pouco mais então só para mostrar para vocês porque depois vai vir uma certa empresa aí se assistir meu vídeo vai dizer mas esse líquido não é nem translúcido etc etc vai querer difamar a gente aí como eles fazem sempre então aqui vocês podem ver olha só vocês conseguem enxergar para outro lado correto olha só estão vendo aqui as as reforços do caminhão aqui já tem um pouco de reflexo de claridade aqui por baixo vocês veem muito pouco mas é devido essas ranhuras aqui que tem do litrão né então é bem difícil ver mas aqui em cima vocês conseguem ver olha aí não temos decantados vamos falar assim não temos aí sujeiras por dentro do líquido né não tem nada boiando não tem absolutamente nada tem umas manchinhas mas eu já mostrei para vocês antes de botar o líquido para vocês verem que era do próprio litrão né tem marcas da cola aqui ó tem uma manchinha é do litrão tá bom não é decantar não é sujeira lá dentro se fosse não fazer isso aqui a sujeira já sairia andando então já vamos desclassificar a possibilidade de ter sujeira né porque isso aí é a primeira coisa que a as empresas vão dizer não porque só eu tenho líquido de qualidade o líquido dos outros não é decantado não é filtrado não é estabilizado porque nosso líquido passa por processo etc 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 balela gente quem colhe o líquido sabe fazer ele tá eu pelo menos sei fazer e aprendi e aprendi vendendo para certas empresas olha aí a essência o óleozinho daquele da madeira esse aí a gente sabe que tem né isso é aquele a essência da madeira o óleozinho não sei dizer o nome certo mas essas coisinhas aqui por cima é o óleozinho muito bom líquido puro a gente sente o gosto o líquido puro a gente sente o gosto bom forte na boca quando o líquido não for puro desconfie olha aí ó olha aí tá bonito ou não tá show de bola pessoal 5 mil litros saindo para viagem pronto carregado líquido com qualidade e até a qualidade quem garante são os meus compradores né porque se eu não tivesse qualidade com certeza teria vendido uma vez e eles não retornariam mas não 100% 100% de retorno do pessoal que já efetuou uma compra então isso aí é é gratificante né a gente botar qualidade para ser vendida é gratificante porque porque o colono que adquiriu com a gente vai estar feliz porque ele pode utilizar um produto pode economizar nos produtos químicos garantindo aí uma safra com menos agrotóxicos né em primeiro lugar e em segundo economia porque o extrato pirulinhoso é muito mais barato do que os químicos e ele é excepcional gente ele é ótimo muito bom mesmo tá isso aí é é é uma maravilha tá bom vou me despedindo por aqui só queria mostrar um pouquinho para vocês que já estamos com 5 mil litros de forte pirulho extrato pirulinhoso embarcados para sair para viagem destino Paraná certo pessoal grande abraço para vocês tchau 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 sucesso a todos abraço